...a disputa-se uma vez mais o campeonato na Europa, com 24 participantes e não mais 16, cumprindo-se uma promessa de João Avelange. Foi uma festa de paz, a festa de abertura. No grupo 1, Itália e Camarões. A Itália faz um gol importantíssimo, um gol que lhe daria classificação. Graziani de cabeça contra Nikono, que nada pode fazer. Neste grupo, os gols foram poucos. E vai surgir o gol de Camarões, agora meio na atropelada. Camarões festeja, porque é o seu primeiro e único tento. Itália não teve boa presença nesse grupo, mas fez o suficiente para continuar. No grupo 4, Inglaterra e França fazem um jogo muito disputado. Com 27 segundos, Brian Robson marca o primeiro gol da partida e festeja intensamente. Um começo muito bom para os ingleses, que tem muitos fãs no estádio e que tem alguns jogadores contundidos. Mas aí está, aos 24 minutos, gol de Soler, empatando um a um. Estão revivendo outro grande jogo, quando nós temos então Brian Robson fazendo mais um gol. No grupo 5, temos o grupo espanhol. Conjunto espanhol, a performance do conjunto espanhol foi decepcionante. Dia 25 de junho, em Valência, jogou contra a Irlanda do Norte. E nada fez. Foi uma partida decepcionante para os donos da Copa. Os irlandeses jogam o mais jovem futebolista da competição, Norman Whiteside. A Irlanda consegue um a zero gol de Armstrong. Surpreende a Espanha. Espanha e Irlanda vão prosseguir na competição, mas a Espanha decepciona. Festejam os irlandeses. Os brasileiros estão no grupo 6 com a sua costumeira animação. Só que os da entrevista não podem faltar a animação do público. Os jogadores treinam, o Cerezo fala. Enfim, a expectativa de uma grande estreia no grupo que tem União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. O Brasil passou pela União Soviética e enfrenta no seu segundo jogo a Escócia. E há escocês em grande quantidade, mas com confraternização. Escócia sai à frente. Um tiro forte de Narey, que Valdir Pérez não pôde evitar o gol. Continua festejando. O jogo foi a 18 de junho. Mas o Brasil tem mais time. O Brasil vai encontrando o caminho. O goleiro da Escócia está preocupado. Zico bate e aos 33 minutos empata. Cobrança de falta perfeita do jogador Zico, que festeja. Os espanhóis também estimulam os brasileiros. Um a um com o placar do primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. E há uma cabeçada de Oscar, o zagueiro. Brasil 2. 2 a 1 com 3 minutos no segundo tempo. Animação total na equipe brasileira, que vai fazer agora um golaço com Éder. Por cobertura aos 63 minutos de jogo. Brasil está na frente. Com 3 a 1. O Brasil insiste, mas também a Escócia força. Sem sucesso para o jogador escocese. Serginho. A bola vai para o Brasil. Sócrates. Bola é devolvida. Um tiro. E Falcão faz mais um gol do Brasil, que termina ganhando da Escócia por 4 a 1. O Brasil está no grupo C do segundo round, com a Argentina e a Itália. Um grupo realmente muito difícil, porque são três equipes muito fortes. A plateia espanhola está animada para o jogo contra a Inglaterra. Mas a animação é uma animação que não resulta em nada. Porque nem espanhóis nem ingleses conseguiram nesse grupo alguma coisa, o grupo B. E o que acontece é que a Alemanha Ocidental classifica-se. Brasil e Argentina. Maradona em ação no outro grupo. No grupo difícil, o grupo C. Maradona vai penetrando, sofre falta, o árbitro diz que nada foi. Ele agride o Batista e é expulso. Maradona é expulso no jogo contra o Brasil. Insiste a Argentina e aí está. A Argentina faz um gol para o Ramon Dias. Gol da Argentina. Mas o Brasil ganha com gols de Serginho, Zico e Júnior. Enzo Bersot, técnico da Itália. A Argentina perde da Itália por 2 a 1. Mesmo assim, força o ritmo da partida. Os gols foram marcados por Tardelli e Cabrini. Para a Itália, Passarela fez o gol da Argentina. Brasil e Itália. Uma decisão de Mundial. O Brasil tem uma equipe forte. A Itália tem uma equipe que começou mal. Um empate no primeiro grupo em que disputou a classificação. Mas a Itália é sempre respeitada. A bola é cruzada e Paulo Rossi. Inaugura o marcador para os italianos aos 5 minutos. Festejam os italianos. Grande torcida italiana, grande torcida brasileira. Sócrates invade a área e Sócrates igual aos 12 minutos. Um gol de Sócrates. Um gol espetacular. O goleiro Sofi nada pode fazer. Os brasileiros festejam porque o empate daria a classificação ao Brasil. Jogo disputado no estádio do Espanhol de Barcelona no dia 5 de julho de 82. Paulo Rossi de novo. Eram 25 minutos. Segundo tempo, 2 a 1 para a Itália. Falcão de longe. Golaço do Brasil. Falcão aos 68. Faz o gol do empate. E o Brasil ainda estava classificado. Grande festa entre os brasileiros. Mas era uma festa que não teria final feliz. Júnior, Valdir, a bola na área. Rossi. A bola com o jogador Rossi. E o Júnior deu condições de jogo para Rossi. Neste jogo, a Itália ganha por 3 a 2. Anima-se e ruma para a final do campeonato mundial de 1982. Itália e Polônia. Semifinal. França e Alemanha. Ocidental. Outra semifinal. Técnico italiano. Na expectativa de nova boa atuação da sua equipe. Os italianos estão confiantes num grande resultado. A Itália faz um gol a zero. Quem? Rossi. Paulo Rossi. Aos 22. E faz de novo outro gol. Paulo Rossi, que está aí, foi o grande herói da Copa do Mundo para a Itália. A Itália toda começou. A Itália toda começou.